Maravilhoso né, olha esse céu, olha este céu, eu não quero falar muito porque o mocinho tá ali, não quero atrapalhar, vamos pra lá, não quero atrapalhar ele aqui, não acredito na internet dele, então nós vamos pra cá, que isso aqui, pé de figo, olha que belezinha gente, olha que é figo gente, pé de figo, que maravilha, olha, doce de figo gente, eu amo, olha lá o figão aqui ó, eu amo doce de figo, figo verde, aí você faz ele em caldas e depois você come com creme de leite, nossa, isso fica bom demais, será que isso aqui também é figueira, é ou não? Nossa, quanto pé de figo, será que pode vir aqui na época pra pegar? olha isso gente, eu vou vir aqui amanhã fazer fotos, o bom de você sair é que você conhece os lugares e depois você vê perspectivas né, gente, quem tá aqui perto de Belmonte eu preciso de uma modelo aqui pra eu treinar foto com gente, quem que quer ganhar umas fotos aí, olha, vem sentar aqui, fazer umas fotos nos lugares desses daqui, o que vocês acham, hein? não é uma boa? quem tiver interesse me fala aqui, que eu passo meu e-mail pra gente combinar com o meau da torre aqui temos o... aí a gente vem no pôr do sol que a luz tá mais bonita e vem fazer umas fotos aqui, olha, já pensou que lindo pra você guardar de recordação depois que eu tiver bem fera mesmo nas fotos eu vou anunciar no Airbnb que o Airbnb tem as experiências também que a pessoa vende, né? então, por exemplo, eu tô aqui em Belmonte a pessoa vem passear, aí ela compra comigo um pacote de foto, eu vou com ela nos pontos principais da cidade e fotografo aí eu vou com ela nos pontos principais, ó e a gente encontra aqui uns pontos bonitos pra fazer umas fotos e ela leva de lembrança, aí eu passo pra ela em pendrive é... tipo, 20 fotos tratadas ali no... no Photoshop e tudo tirar as incorreções, né? que ficam todas as fotografias são tratadas, né? aí entrego pra ela 20 fotos ou 25 fotos, por exemplo nos locais principais de Belmonte aí vou pra Espanha então a pessoa quer as fotos lá na Espanha aí eu tô lá um mês aí faço também a mesma coisa anuncio lá pra aquele período quem tá lá quiser fotos nos pontos turísticos, né? e... aí eu ganho um dinheiro a mais, né? porque o euro realmente subiu muito e eu não... caiu muito o meu poder de compra aqui em Portugal sabe? com essa parte do euro aí então eu... uma alternativa que eu encontrei foi que a fotografia dá pra eu viajar e trabalhar ao mesmo tempo eu posso também pegar trabalhos de empresas, né? por exemplo vou lá, pego um... porque eu pego uma empresa deixo a primeira semana pra pesquisar empresas pra... tanto aqui, vamos lá no Santantão quer dizer, a... a capelinha tá fechada mas o lugar aqui tá aberto eu vou subir aqui eu posso pegar, por exemplo na primeira semana eu pesquiso empresas pego uma empresa faço um preço legal e faço foto e vídeo dessa empresa aí eu já trabalho durante o mês e entrego no final do mês pra ela ai, que coisa linda olha, gente não é uma boa ideia, gente só que eu preciso aprender a fotografar mais, né? então pra isso eu preciso do quê? do quê? do quê? de modelos então se você está se você está por aqui e quer ganhar umas fotos de grátis servir de modelo pra mim entre em contato com este vídeo e trocaremos emails onde combinaremos só que assim agora eu não prometo aquelas fotos eu já vi, minha querida aqui, gente olha, gente que coisa eu vou até ficar quieta pra escutar o passarinho vocês não vão ver ele mas eu tô vendo olha a árvore e aí você tem já umas fotos aqui na nos pontos de Belmonte aqui, né? aqui, ó capelite entendeu? eu preciso de gente pra fotografar porque fotografar coisas é uma coisa a pessoa pra fotografar pessoas ela dá uma uma conexão maior, né? com as coisas as senhorinhas estão voltando ai, gente olha que coisa mais linda do mundo aqui, ó você vem senta aqui um pouquinho traz o seu lanche traz as suas crianças pra brincar bom, já viemos então aqui na capelinha vou subir só mais esse pedacinho aqui que vai dar mais uns 600 metros pra dar dois quilômetros dois pra ir dois pra voltar e não dá tanta diferença de ontem ainda fica como se fosse metade da caminhada de ontem sabe? olha lá um carrinho ali passando ó na estradinha olha gente esse visual coisa mais maravilhosa maravilhindo tem uma pousada aqui ó essa pousada também é maravilhosa ficar hospedada aqui e pensar no silêncio que mata aqui esses mosquitos sabe? você vai saindo pra fora do da cidade parece que aumenta né? a quantidade de mosquitos mas acho que é porque só tem você né? no lugar olha que estradinha mais gostosa gente ó pousada acho que lá é covilhã hein? será? olha gente ó pensa morar num lugar desse aqui tranquilidade que sonho meu Deus do céu eu sei que vai falar por que que você não mora Maria Lúcia? porque eu escolhi que eu quero viajar apesar de que o euro está nas alturas e agora eu estou então fazendo aqui um planejamento pra aumentar minha condição de compra meu poder de compra eu olha a piscina lá embaixo caraca viu que lugar lindo eu escolhi isso né gente não sei se vai até quando vai dar né? porque esse euro aqui está terrível agora fui ver a cotação ontem lá que ela já muda até o tom de voz né? eu fui ver a cotação do euro ontem que eu transfiro todo o começo do mês né? estava 6,20 o euro ontem puxa vida isso é pra acabar com a alegria de quem mora com o dinheiro do Brasil aqui viu? triste triste meu Deus triste ai 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 ui 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 ai 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 tanto suspira tanto suspirinho né? 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 Vamos lá.